mas olá senhoras e senhores bem vindos a mais um vídeo sensacional do canal refri com fritas tá certo estou aqui hoje eu no quarto da minha mãe com esse colchão aqui de florzinha e com esse cachorrinho sensacional que eu ganhei da minha irmã a minha irmã tá achando que eu sou baitola tá certo então aqui pessoal temos uma um bochinho e mais um bochinho também que eu cortei aqui o nome da reto eu cortei o nome da verdade é pra vocês que querem fazer sacanagem mandar uma bomba pra minha casa tá certo então vamos tentar fazer um bochinho e saciado eu acho que eu esqueci a caneta é a caneta na tesoura peraí que eu vou pegar tesoura rapaz peraí rapaz então aqui está a tesoura sensacional tesoura sem ponta como vocês podem ver ela tem uma verdade eu estou brincando ela tem muita ponta tá certo então vamos aqui então fazer um bochinho em breve eu vou falar um pouco sobre um bochinho tá certo vamos tentar abrir aqui peraí eu vou abrir e já volto eu já volto eu vou abrir já volto peraí que eu já volto oi rock mas olha só eu voltei já está tudo aberto aqui que vocês podem ver eu já acabei de abrir ai já acabei de abrir agora tá certo vamos ter visto de cá tá aberto então vamos lá a nossa só é não rapaz existe um box não é de isopor tá certo eu também achei que era mas não é né deixa eu tentar tirar o isopor aqui sem fazer sacanagem sujar o quarto da minha mãe senão ela mata ele tá certo a minha mãe me mata a minha mãe me mata peraí olha só então aqui inicialmente aqui olha só na caixinha sensacional podemos ir tá de cabeça para baixo aqui peraí que eu vou tentar virar o contrário peraí peraí olha só rapaz olha só que a gente tem aqui um tt sport está certo é um headset da tt sport mais conhecido como termo ao take mas na verdade eu falo tt sport está certo o o headset chamado choque choque que vale mais do que dinheiro eu vou tentar abrir a caixinha dele aqui em cima peraí vou tentar passar ele aqui pra baixo eu sei eu arrotei eu vou tentar passar ele aqui pra baixo para tentar abrir olha só vou tentar abrir aqui sensacional arroto com gosto de carne é eu tô mirando na onde aqui rapaz olha só aqui eu vou tentar abrir as portas da esperança para ver se vai sair alguma coisa cadê não tem nada aqui peraí isso rapaz olha só saiu saiu então aqui o teclado do red 7 choque da marca choque como vocês podem ver aqui é red é right left tacheta que é esquerda e direita vamos então tirar ele aqui já pude perceber que é um headset bem macio tacheta que tem uma marquinha a marca da logomarca da tt sport by thermal take não sei se dá pra ver focaliza isso obrigado na marca tt sport aqui temos um microfone bem molendo tacheta parece de borracha borracha de borracha aqui temos o o alargador olha só olha só que legal rapaz é bem molinho esse teclado aqui ele entorta o headset aqui ele entorta olha só ele guarda a gente pode guardar ele se quiser tá certo mas como eu não quero eu vou subir isso daqui embaixo olha só de lado como é que ele é tem um efeito bem legal aqui tá certo olha só tt significa tesão tesudo e é muito engraçado aqui do lado de cá mesma coisa tá certo e aqui é os fios os fios dele tá olha só olha só olha só olha só já vi que tem um probleminha aqui rapaz ele é é geralmente esses tem um cabelo aqui esses headset aqui com essa marca com esses entrada p2 ou p10 não sei qual é que é as duas mas enfim ele é banhado a ogro tá certo que diminui um pouco os problemas de ruído tá certo então uma entrada de ouro enfim é um teclado é um headset bem interessante eu tô falando teclado não sei porque é bem interessante tá certo vamos chegar agora depois eu vou fazer eu vou fazer uma review deles vou falar se eles é bom se é ruim se vale a pena não peraí rapaz aqui tem uma entradinha do você mudar o seu headset aumentar o volume aqui eu não sei o que é isso eu não sei o que é isso vamos lá então aqui vou deixar aqui em cima vou deixar ele aqui em cima olha só tá em cima aqui beleza vamos pegar outra coisa aqui o que é isso aqui olha só rapaz olha só estende de firmos eu não sei o que é isso eu acho que isso aqui é um é é um mal de fete tá certo vamos olha só ó tem um bagulhinho que dá pra ver olha só vamos tentar aqui vamos abrir logo de uma vez vamos abrir logo vamos abrir logo aqui joga pro chão joga pro chão aqui tem um pedaço de isopor a minha mãe vai me matar a minha mãe vai me matar nossa que tamanho rapaz e mais isopor aqui minha mãe olha só que bacana que tamanho olha só vem até um manualzinho manuel veio o manuel aqui eu não sei o que é isso aqui depois eu dou uma olhada olha só é bem interessante olha o tamanho olha só em relação a minha mão tá certo olha só o tamanho da criança aqui tem um símbolo da tt esportes aqui o modelo dele que é o firros bairros eu não sei aqui a logo marca da tt esportes de trás ele é fino tá certo é um mouse verde mais fino e tem uma entrada de borracha que vale mais do que dinheiro porque é borracha eu não sei é borracha eu não sei o que chama aqui que tem sido aqui speed speed edition eu não sei o que é isso tá então vamos deixar isso aqui pra cá também vamos colocar de cá vamos colocar de cá beleza isso aqui foi de cá também vamos ver se tem mais coisa aqui dentro da caixa e já vi que tem olha só então eu não sei eu tô perdido aqui dentro rapaz tô perdido aqui dentro cadê achei oi nossa acabei de rasgar eu acho que eu acabei de rasgar o negócio eu acho que eu acabei de rasgar peraí 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 rapaz opa cadê o isopor rapaz deixa eu ver se tá aqui dentro nossa senhora que tantão isopor então aqui temos outro unboxing sensacional que é outro teclado é um mouse agora da tt esportes e é um mouse da marca black da marca não modelo black game mouse tá certo é um teclado puta que pariu é um mouse de 4000 dpi ele tem pesos tá certo de 4,5 gramas e ele é um teclado a laser que vale mais do que dinheiro e aqui dentro temos um modelo a minha voz deu uma falhada não tem problema vamos tentar fazer a um bochinho aqui vamos tentar abrir vamos ver se vai cair peraí peraí rapaz puxa devagar nossa o isopor aqui minha mãe vai me matar mãe desculpa mãe se você tá vendo o vídeo aí se você dá like mãe não esquece de dar like no vídeo tá certo senão você 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 é uma mulher ferrada então olha só que coisa bacana vou deixar isso aqui pra lá hein vou deixar isso aqui pra lá ele vem com uma bolseta uma bolseta aqui com a marca com símbolo da tt esportes tá certo aqui não sei se você quiser colocar um mouse e levar para outros lugares é bem bacana bem 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 acolchoado o negócio tá certo aqui ele vem com uma logo com manual tá certo kit de instalação e vem um adesivo olha só que bacana dois adesivos sensacionais olha só e deixa eu ver se tem algum cd aqui dentro aparentemente não tá certo olha só que bacana vem dois adesivos um preto e um branco e aqui tem a manual guia de instalação tá certo e aqui a belezinha olha só que olha só onde que ele vem que coisa legal olha só olha só olha aí rapaz vai quebrar o mouse aqui rapaz olha só que mouse bonito ele encaixa perfeitamente na minha mão deixa eu trocar de mão olha só que deixa eu tirar esse negócio aqui pera aí olha só que coisa bonita rapaz olha só que coisa bonita deixa eu ver se a luz pega ele a luz tá funcionando tá funcionando olha só aqui tem uma é eu não sei como é que chama isso aqui vai aparecer aqui em qual dpi que a gente tá usando tá certo aqui tem um símbolo da tt esportes que brilha 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 estrelinha não sei se dá pra ver e aqui atrás tem um mouse é esse mouse tem os pezinhos aqui olha só aqui dentro fica os pisos dele tá certo e agora eu vou falar com a minha voz normal que eu tô cansado tô cansado demorei muito pra fazer esse unboxing aí minha voz tá cansada então foda-se então pessoal olha só aqui tem um e como disse ele é a laser né e o que acontece a laser ele não é ótico burro ele não é ótico ou seja essa luz aqui não fica vermelha nem nada beleza esse aqui é um teclado muito bom teclado por até eu velho aqui tem um mouse bem bacana é ele chega perfeitamente né você aconchega perfeitamente na sua mão tem aqui os borracha aqui pra não escorregar a mão e que me chamou atenção na verdade é o usb feito é folhado a ouro né que evita perda de desempenho e resistência aqui é feito fio não sei se dá pra ver ele é feito de fio laçado ó tem uma proteção de fio trançado aqui que dá mais resistência ao mouse aqui nesse botão aqui é onde você faz o ajuste do dpi que você quer usar aqui o scroll e depois eu vou colocar ele no computador pra vocês verem como fica tá bom vou colocar ele aqui e vamos ver se tem mais alguma coisa não tem uma coisa aqui ó peraí e por último pessoal é este teclado da tt sports é um teclado mecânico como a gente pode ver da do modelo meca né ou seja ele é um teclado mecânico o que é um teclado mecânico a tecla deles não é aquelas teclas de teclado normal é aquele teclado funcional ela até que ela é solta ela é o t ele é só encaixado aqui no teclado eu vou mostrar tentar mostrar pra vocês tá vamos fazer um boxe aqui como é que abre isso como é que abre isso? ah tá é aqui ó abre beleza olha que bacana bem fechadinho até olha tá de cabeça pra baixo e aqui a gente abre como? eu não sei o teclado tá agarrado aqui peraí é uma coisa me chamou atenção olha a espessura do cabo do do teclado olha só é bem grosso mesmo é igual no mouse ele é um fio ele é feito de fio laçado né a proteção dele e é bem interessante eu vou tirar ele da caixa aqui pra vocês verem nó é um teclado bem pesado deixa eu colocar essa caixa pra lá é aqui a gente pode ver que ele veio com um kit de instalação também né eu não sei se tem algum CD aqui dentro provavelmente não porque ele tá bem mole e aqui é um teclado pesado em relação aos outros teclados é bem mais pesado do que os outros tá? a gente pode ver aqui que eu já vi de cara que é um defeito na verdade nem é um defeito é um problema na verdade dos brasileiros né porque é o seguinte os teclados de padrão inglês eles não tem o C cedilha e o que que eles fazem? ele pra colocar esse C cedilha eles tem que diminuir o shift igual a gente pode ver que o shift tá bem pequeno tá? o shift de cá é de cá porque pra adaptar a tecla C cedilha eu não sei se é só a tecla C cedilha não acho que deve ter algumas outras aí ó o teclado mecânico eu vou tentar mostrar pra vocês deixa eu tentar tirar essa peça aqui é deixa eu ver se eu consigo peraí enfim eu não vou conseguir mostrar foda-se é ele é um teclado de mola tá? as teclas são de mola eu não sei como funciona direito também não mas é um teclado bem interessante aqui na frente dele a gente pode ver se a gente quiser carregar o celular ou deixar alguma coisa aqui e ele tem as funções de USB também tá? na parte de trás dele a gente pode escolher o lado que a gente quer que o fio sai no caso eu vou deixar no meio mesmo porque ele fica certo com o meu CPU e aqui os adaptadores que na ponta tem os alagadores né que na ponta tem borracha pra evitar o deslize desligar o... pra ficar... não deslizar foda-se e é isso pessoal deixa eu tentar ver se tem mais alguma coisa não, não tem? e é o seguinte pessoal por que que eu fiz esse unboxing? é porque eu fiz uma parceria com a Thermaltake e a TT Sports tá? eu fiz essa parceria no intuito de melhorar o meu... meu CPU no caso né e pra divulgar a marca deles e isso também vai ser interessante porque essa parceria não vai ser só pra mim é... é bem provável deles fechar com uma nova parceria em breve eles vão mandar novos produtos eu vou poder sortear algumas coisas e vai ser melhor... vai ser bom pra vocês também beleza? agora eu vou... é... direto lá pro computador eu vou instalar isso aqui todo no computador e vou fazer um review mais ou menos de como vai ser as coisas valeu? fala pessoal então eu tô Renan aqui do canal Refere Conferência de volta agora já é noite né eu tive que trabalhar também e na hora que eu voltei fui fazer alguns testes com os produtos que eu recebi da TT Sports ou Thermaltake né então vamos lá é... o que que eu achei sobre o teclado tá? eu instalei ele aqui ó vou voltar pra lá só um minuto bom aqui vocês podem ver que minha mesa tá quebrando se alguém quiser me doar tá enferrujado isso aqui dá tetano tá? então olha só esse aqui é o teclado é um teclado bem pequeno em relação ao que eu tinha antes né que por sinal é bem melhor porque aqui sobra um espaço bem grande pra eu movimentar no caso o avião do Battlefield mexer ele na parte mais do teclado e na parte mais do mouse tá? ó aqui no caso ele fica aceso quando eu ativo o Caps Lock né no caso o Num Lock também e o Scroll né vou tirar esse scroll aqui pra mim não é útil olha é um teclado bem macio né vou tentar digitar meu nome aqui ó e o barulho dele é um barulho bem exótico por sinal é um teclado macio e muito bom eu deixei meu celular carregando aqui ó e funcionou perfeitamente no caso cadê? cadê? aqui ó deixei ele carregando aqui funcionou perfeitamente que por sinal me alegrou bastante e porque ele ficava aqui na frente e aqui fica bem mais fácil de mexer e no caso agora nossa é um pedaço né poeira soltando aqui sobre o mouse pad ou como diz a minha a minha futura esposa o pad mouse então é um teclado é um mouse pad liso perfeito perfeito pra jogo perfeito pra mexer o mouse tranquilamente não agarra ele não desgruda aqui de baixo no caso aqui de baixo ó porque é um é bem grudão grudento esse negócio aqui e perfeito também pra jogo tá perfeito mesmo agora o mouse o mouse bom ele é perfeito também pra jogo eu testei jogando battle village foi perfeito ah eu esqueci de avisar o link se vocês quiserem comprarem se vocês quiserem comprarem acho que tá meio errado se vocês quiserem comprar algum desses produtos aqui eu vou deixar na descrição do vídeo o link tá pra vocês fizerem pra vocês fizerem putz tô falando tudo errado pra vocês fizerem fizerem fazerem as compras sei lá como falo bom o teclado é o seguinte é aqui temos 4 luzinhas acesas 1,2,3,4 o que que serve essas luzinhas informam quais são os DPI's né no caso aqui a gente tem que tá acesa aqui 4.000 DPI's que é uma 4.000? 4.000 DPI's se eu apertar essa tecla esse botãozinho aqui ó ele tira uma no caso agora acho que ele tá com 1.000 DPI's aqui 800 e aqui 400 alguma coisa assim tá no caso eu dei pra jogo eu deixo ele em 4.000 DPI's que é sinal perfeito aqui esse fica com esse led piscando mesmo tá tem como a gente tirar é tem ele vem com um software no caso a gente baixa no site da TT Sports ele vem com um software e a gente consegue apagar tanto os led o led da da logomarca aqui quanto o led do scroll é o clique do mouse é bem rápido a gente consegue configurar também tá o scroll também é perfeito ele tem uma borracha aqui no meio que que não desliza né que faz não deslizar pra ficar mais fácil mexer né e no caso igual falei pra vocês aqui embaixo é ele tem a o laser que não acende né ele não acende porque é laser não é ótico e aqui dentro temos os pezinhos de 4,5 gramas e eu não tirei porque ele fica mais fácil mais pesado que é melhor pra jogo pra melhorar no jogo eu esqueci de voltar vou voltar aqui no teclado que eu esqueci de falar uma coisa beleza no teclado eu senti falta de na verdade eu tenho uma coisa pra reclamar na verdade nem reclamar é um detalhe a parte ele vem com um control muito grande do lado de cá e não veio a tecla windows pra quem não sabe a tecla windows ela possui diversos atalhos por exemplo se eu apertar a tecla windows D ele vai direto pro desktop por exemplo entendeu? pra quem não sabe direito eu vou mostrar qual que é a tecla windows do teclado anterior que eu tinha vamos lá esse aqui é o teclado antigo que eu tinha a tecla windows que eu estou falando é essa tecla aqui ó ela serve pra nossa tecla tá suja pra caralho já essa é a tecla windows que eu estava me referindo ao outro teclado tá que por sinal ela vale pra muita coisa beleza? vamos voltar pro outro teclado lá e a outra coisa que eu achei que eu senti falta que eu já falei no começo é que como eles tinham que adaptar a tecla C cedilha a tecla C cedilha no caso pra o teclado brasileiro eles tiveram que diminuir a tecla shift daqui e de cá beleza? isso também é uma coisa na verdade é relativa né porque eu estou jogando aqui o shift eu uso o dedinho mesmo ó não tem tanto problema assim e no caso como eu falei pra vocês que é um teclado bem reduzido de tamanho eles colocaram as teclas que ficavam no meio né entre a tecla com o null lock eles deixaram aqui em cima ó delete insert print screen scroll cadê a page down aqui? é não tem tanto é que é um teclado pra jogo né? idiota beleza pessoal agora vamos falar sobre o sobre isso aqui tá tudo tranquilo agora vamos pro headset esse aqui é o headset eu fiz alguns testes com ele e vamos explicar exemplificar o teste que eu fiz primeiro é na verdade eu quero falar um pouco sobre os problemas na verdade que ele tem na verdade é problema é logo de início no começo do vídeo eu já falei que esse headset não era headset USB que por sinal pra mim afeta bastante por caso eu uso o microfone pra gravar e microfone pra gente não pode ter muito ruído que não atrapalha na gravação enfim isso daqui pra gente o microfone e o headset e a parte do áudio separado pra gente afeta bastante e isso é um problema no caso pra quem é youtuber tá? pra quem precisa gravar só pra isso agora se você não é se você usa só por diversão falar no skype jogar ouvir música esse headset é excelente por quê? esse esse espaço que tem ele cabe totalmente no seu ouvido ele tampa você dos ambientes externos tá? com essa com essa proteção aqui é bem macio ele encaixa perfeitamente na sua cabeça tanto é que ele é um teclado bem é um headset bem flexível tem as espuminhas de proteção aqui aqui também tem se você não quiser usar o microfone você só subir ele desentortar aqui ele é muito bom o microfone dele não é um microfone nossa minha perna estralou o microfone dele não é um microfone muito bom é um outro defeito eu achei bem interessante o pessoal da Thermaltake e da TT Sports falaram assim pra mim pô Renan o que você vê de defeito nos produtos que a gente enviar de defeito assim de problema que você acha que é um ponto a desejar pode falar no vídeo não fique com receio disso pode falar e no caso eu tô falando o headset é excelente mas o microfone dele deixa muito a desejar por quê? ele é um som muito baixo por mais que ele fica perto da boca ele fica com um som muito baixo e fica com um ruidinho de fundo isso é não sei se pode ser tá? mas um fator que afeta muito isso é as entradas P2 tá? por mais que elas sejam de de folheada a ouro aqui né com borda de ouro pra evitar perda de dados no caso perda de de rendimento no caso ele fica com ruidinho de fundo é é esse barulhinho esse ruido a gente só consegue ouvir com headset 7.1 na verdade 5.1 por quê? porque é um ruido bem fininho bem fininho mesmo você ele é ele é no caso a gente consegue escutar porque a gente presta muita atenção no áudio né no microfone que a gente fala porque a gente evita um pouco de estragar o som do jogo falar é falar sem ruído pra ficar melhor na gravação fora isso pessoal pra ouvir música no caso eu vou usar ele pra editar eu uso o notebook pra fazer edição dos meus vídeos eu vou continuar usando ele tá eu vou continuar usando eu vou usar isso daqui pra fazer edição ele me tira todo o ambiente externo no caso minha mãe gritando minha cachorra latindo ele tira isso e me ajuda bastante eu não vou precisar usar o microfone então no caso o áudio por mais que seja uma entrada P2 P2 é excelente excelente mesmo como se fosse de USB ele simula um 5.1 não o que que simula o que que é um 5.1 5.1 é um ambiente é um som que se você escuta de qualquer lado que a pessoa tá resumidamente essa pessoa seu jogador tá atrás de você você escuta ele se ele tá do seu lado de onde vem a bomba onde tá o helicóptero você escuta e ele simula perfeitamente porque ele tem pequenas entradas de áudio de cá de cá de cima de baixo enfim é por isso que ele simula um 5.1 beleza pessoal bom os links do se vocês quiserem algum produtos da do da TT Sports no caso o mouse pad o headset o teclado meca ou o mouse black da TT tudo da TT Sports é uma parceira nossa aqui e eu recomendo todos os produtos no caso lembrando esse daqui se você quer usar pra gravar e pra fazer vídeo pro YouTube ele o microfone dele não é muito bom beleza pessoal prefiro que vocês comprem um um headset que seja entrada USB tá bom pessoal um abraço pra vocês até mais fiquem com Deus Feliz Natal pra todos beijo na bunda sei lá qualquer coisa aí beijo no peru também sei lá falou